a família futebol esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha Neymar tá super feliz e deu a melhor notícia pro mundo mano Neymar aos poucos né vem voltando os torcedores ficaram né bastante animados e feliz ao ver o story né que ele postou ontem aí em seu Instagram né já mostrando aí ele andando né com auxílio de muletas mano muitos aí já estão ansiosos né eu certeza que não muitos mas todos os fãs de Neymar estão ansiosos para a sua volta né a volta de Neymar aos gramados Neymar vem se recuperando muito bem chocando os médicos impressionando os médicos aí impressionando o mundo com sua rápida recuperação é com sua evolução nas últimas semanas nos últimos dias né Neymar vem acelerando e muita aí a sua recuperação ele faz mais né fisioterapia ele mesmo falou isso em um vídeo aí publicado na internet né que faz fisioterapia das 10 da manhã até as 10 da noite mano isso todos os dias sem interrupção né fisioterapia aí praticamente 24 horas por dia o Neymar também usa aquela câmera câmera hiperbárica né parece que é da NASA que é o equipamento aí de última geração que acelera né o processo de recuperação ajuda na cicatrização né do atleta também ele usa botas otopédica aí que ajuda na cicatrização aí da região lesionada então Neymar pouco a pouco está voltando e muito em breve tenho certeza que já estará de volta aos treinos e aos treinos e aos gramas